Mais. Vai, caralho! Que é isso, rapaz? Bom, JP. Golzinho daquele ali, foi errado ou você bateu confiante? Eu falo pra você, JP. Às vezes a gente acerta um aí. É difícil você me dar uma moral, né? De dar uma entrevista pra você. Brincadeiras à parte, né? Você faz um trabalho muito legal aí, né? Filmando um amador de Londrina e região. Tamo aí, né? Então, Deus te abençoe. Que é isso, né? Que você cresça cada vez mais. Se puder contar comigo, você pode saber que... Tá ligado que é nóis, hein? Tamo junto, tá? Quer aquele golzinho pra ficar aqui? Ah, aquele lá. Pra você, meu parceiro. Você é fera. É lá, brincadeira à parte aí, mas é... Minha família lá, meu esposo, meu filho. Três meizinhos agora. Deixo calo aí. Tá bom? Beleza. Tamo junto, JP. Valeu. Abraço. Golaço! 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 Gol do japonês! Bolaço do japonês! Bolaço do japonês! Foi indicação minha, beleza? É nóis!